Yang é só bandido, assassino e renegado Mas te matar sorrindo porque gajo é engraçado Mano, eu já tinha avisado Chega, mano, nada tem mó cara dilatado Qual foi? Tá tridinho? Chora não Um chininho só porque eu matei seu sensei Cê tentou me enterrar no chão E mano, eu não morri, trolei Até treme as perna quando vem Ritan Higakuzu é a dupla zumbi Corre porque eu tô com sede de sangue de Jinchuriki O jardim mandou avisar por mim